Bom, agora eu vou passar uma dica pra você que procura um local pra você fazer as suas refeições, almoçar. A dica aqui no restaurante Bom Jesus, que se localiza aqui na Rua São Paulo, 1890, no centro de São Joaquim. Bom, e hoje o Tevoz está aqui, mais uma vez, na Festa do Peão de Guará. Estamos na última noite da Festa do Peão. Hoje, quem faz a apresentação aqui na Festa do Peão é a dupla Bruni Marrone, que é uma dupla que agrada muito o público. Casa cheia hoje, aqui na Festa do Peão de Guará, em sua 26ª edição. E todos os detalhes sobre a última noite você confere agora, aqui no Tevoz. Bom, última noite da Festa do Peão, aqui na cidade de Guará. E hoje, fechando com chave de ouro. Bruni Marrone se apresenta hoje, aqui na Festa. Prefeito, tudo certo com a festa? E é muito agradecer, em especial agora, pessoal da comissão, pessoal da imprensa, todo mundo que participou. E acredito que a organização deve muito a todos vocês. Parabenizar a cidade, Pará, região, e último dia. Como é que esperar, foi ótimo, está sendo ótimo, e vai ser fechado com o show da Festa do Peão de Marrone. Parabéns a todos os organizadores, em especial a todo mundo que participou da festa. Agora, prefeito, casa cheia, todas as noites, né? Graças a Deus, pessoal, sentiu o espírito que é feito para a população, para o cidadão, para ele vir no rodeio participar. Hoje, em especial, sábado, último dia, mais lotado ainda. Mas graças a Deus, todo dia teve lotado. Agora, prefeito, uma coisa que agradou e muito foi a boate que vocês fizeram ao lado do camarote. E também a gente vem aqui, bancada sempre lotada, o rodeio também, que agradou e muito a população. A região inteira, como o senhor tem visto isso também? A boate foi uma novidade mesmo, porque sempre é uma boate pequena, um ganho. Esse ano foi parceria, camarote e boate. Então o pessoal saia do camarote e ia para a boate. E vai continuar sendo assim? Então lotou todo dia por isso. Até o prefeito foi indigno. Agora, Bruno e Marrone, a gente tem visto muitas pessoas da região, carros com placas de cidades da região inteira, participando aqui da festa, muita gente vindo. É um show que agrada, né, o Bruno e Marrone? O show deles é diferente. O prefeito em si é apaixonado por Bruno e Marrone também. Mas o show deles em si é outra expectativa. É bom o show, qualidade excelente. E aproveitem bem a festa. Parabéns pela festa, prefeito. E sucesso aí que venham mais festas aí do Peão de Guará e que essa festa não pare, né? Se Deus quiser não, pode contar que o ano que vem, nós vamos buscar para trazer mais uma festa. Venha a 27ª festa. A 27ª festa. A 27ª festa. A 27ª festa. A 28ª festa. A 28ª festa. O caminhão dele já está aqui. E ali, no camarim, está a dupla Bruno e Marrone. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com essa dupla que vai falar um pouquinho do que preparou para o show desta noite. Agora a gente fala com a dupla Bruno e Marrone, que fecha a última noite aqui da festa do Peão de Guará. Boa noite, o que vocês prepararam aqui hoje, a casa cheia, esperando a apresentação de vocês aqui hoje. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui em Guará mais uma vez, é o nosso show que a gente vem fazendo já, a turnê de 2015, desde o começo do ano. É um show que a gente apresenta e canta todas as nossas canções de maiores sucessos. O pessoal gosta muito das nossas músicas antigas, a gente faz um apanhado de todos os nossos sucessos, também com algumas canções dos nossos DVDs mais recentes e também essa canção nova que começou a tocar agora no rádio, antes e ontem, que já vai estar no show. A gente faz aí, improvisando, mas faz. Agora, Bruno e Marrone é sucesso garantido, né? Casa cheia sempre, bastante show. Como é que está tudo isso? Cara, a gente agradece a Deus e toda a galera que gosta da gente, o pessoal de Guará mais uma vez. Nos sentimos felizes, realizados e faz muito tempo que a gente não vem aqui, mas a gente está sabendo que a casa está cheia, bastante gente. Obrigado pelo carinho e bom demais, muito bacana. A gente pode pedir uma palhinha, só um pedacinho do que vocês vão cantar? Se puder. Não fumo sem fumo. Tanto faz. Pode ser? Tem gente que gosta com fumo. Vamos lá. Cantar um pedacinho, pode? Pode. É porque eu lembrei uma música que olhando pra você não dá. Do jeito que você me olha. Pode ser a nova? A nova? A nova? A nova? É. Que a gente foi no motel ontem e cê não conta, e cê não conta. E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta. Sucesso. Amém. Bom, o T-Voz já conversou com a dupla Bruni e Marrone. Agora a gente está aqui no camarote principal aqui da prefeitura, onde tem um grande número de pessoas ansiosas esperando a apresentação. E eles já estão no palco e daqui a pouquinho vão se apresentar. Olha lá embaixo na arena a quantidade de pessoas que estão aqui pra assistir o show na última noite da festa do peão aqui de Guará. E agora eu tenho que pensar. Se um dia pudesse ver E quisesse para chover Os primeiros evos são O meu corpo virá e é só Minha mente virá e é só Essa chave, chave Chave, chave O meu corpo virá e é só Minha mente virá e é só Minha mente virá e é só Minha mente virá e é só Todas coisas, eu choro por ti Falta-se estranho, pois é dia quando você me abraçava Se eu vou ser meu peito, tudo é sem graça Já me faz, se prepara, me engancha a luz Já me faz, se cala a alma da alma Já me faz, se cura a língua de amor Já me faz, se cala a alma da alma Já me faz, se cala a alma da alma Já me faz, se cala a alma da alma Já me faz, se cala a alma da alma Já me faz, se cala a alma da alma Já me faz, se cala a alma da alma da alma Já me faz, se cala a alma da alma da alma Chora as costas Porque eu quero estar aqui Sem saber por mim Porque eu sei o que te Vem de mim E eu quero as costas Não choro por ti Chora as costas Chora as costas Chora as costas Valeu! Valeu!